Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vai ser o nosso segundo vídeo de redação aqui no Projeto Vitrina Acadêmica e nós vamos falar sobre gêneros literários. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve para você receber notificação de todos os vídeos de todas as disciplinas. Vamos lá? Bom, na aula passada a gente conversou sobre os gêneros textuais e as tipologias textuais e eu conversei com vocês sobre como os gêneros surgem para estruturar e organizar a nossa língua, os nossos textos. Hoje a gente vai falar especificamente sobre os gêneros literários, que também seguem essa proposta de organização da estrutura dos textos, só que dos textos especificamente os textos literários. E isso surgiu basicamente com Aristóteles, lá há muito tempo, e era basicamente uma organização greco-romana de como os textos literários aconteciam na nossa sociedade. E a gente tem basicamente três gêneros literários, e aí a gente vai ler alguns textos e vai identificar essas características juntos. Bom, eu trouxe aqui um primeiro poema, que é um primeiro canto do livro Paraíso, de Dante Alighieri, que está na Divina Comédia. Então vamos lá. A glória de Deus, que move tudo, penetra pelo universo e brilha numa parte mais e noutra menos. No impírio, céu de pura luz, estive e vi coisas que não sabe nem pode contar quem de lá desce, porque aproximando-se de Deus, último fim dos seus desejos, o nosso intelecto engolfa-se tanto que a memória não pode seguir o intelecto. Somente quanto eu do paraíso, na minha mente, pude entesourar. Será agora a matéria do meu canto. Ó bom Apolo, faz com que eu seja vaso, tão cheio do teu valor poético, quando tu exiges, para ser concedido ao trem, o amado louro. Até aqui foi-me suficiente um cume do Parnaso, mas agora, com ambos, me é místere entrar na difícil empresa. Entra no meu peito e dá-lhe a tua inspiração, aquela mesma excelência de arte que tu demonstraste na contenda com Marsis. Ó divina virtude de Apolo, se me concedes o teu valor, tanto que eu possa patentear a imagem do feliz reino que ficou impressa na minha memória, ao teu amado louro me verás vir, coroar-me. Então, daquelas folhas de que me farão digno, a alteza do argumento a teu favor. Bom, a primeira coisa que a gente pode pensar nesse texto, nesse poema, é que ele está, de alguma forma, contando uma história, né? A gente não sabe, sem ficar pensando no texto da Divina Comédia, a gente não consegue identificar exatamente quem é esse personagem, onde que ele está agora e por onde ele passou. A gente só consegue identificar que ele foi por algum lugar no universo, né? E que tem essa proximidade com Deus, ele passou por algum lugar e agora ele está no paraíso, né? E esse paraíso pode ser ou não esse paraíso católico que a gente pensa geralmente. Por quê? Ele fala ali de um Deus com letra maiúscula, né? Então, essa imagem divina que a gente tem aqui no Ocidente, desde Cristo, mas também tem uma mitologia greco-romana, porque tem a presença do Apolo, né? Que é um dos deuses. E com isso a gente consegue já perceber um pouco a questão do lugar e dos pensamentos em relação à religião. E com isso a gente também pensa que essa religião ela está tramando também e está ensinando uma questão local desse personagem, né? E esse personagem, ele também passou por diversos obstáculos, diversas questões que impossibilitaram que ele chegasse no paraíso. Então, por isso, ele também se torna um certo herói. E a gente consegue perceber isso também quando fala que o louro, né? A coroa vai estar com ele. Essa coroa de Apolo, esse louro, né? De Apolo, vai vir a ser desse personagem narrador, desse herói. Então, a gente consegue perceber essas coisas. Se a gente pensar também na história da Divina Comédia, e aí quem não lembra muito bem, pode parar aqui o vídeo um pouquinho e dar um gogô se quiser ter mais detalhes, mas é basicamente a história do personagem que está em busca da Beatriz, que é a grande amada, né? Ele já foi casado, mas ele está na busca da Beatriz. E aí ele passa pelo inferno, pelo purgatório, pelo paraíso. O paraíso é o último livro dessa trilogia. Eu botei aqui nesse slide para vocês a foto do Dante Alighieri, uma imagem, né? Não foto, mas uma imagem do Dante. E a imagem que representa essa ideia do paraíso, né? Presente no livro. E essa Beatriz, ela é uma busca incessável desse personagem. Então, também tem essa questão de um herói que está tentando chegar a esse objetivo, né? E aí, por conta de todo esse trajeto que ele faz durante a narrativa, ele também recebe essa questão do herói. Então, enfim, vamos lá. Depois de a gente ler esse texto, a gente consegue, então, pensar no primeiro gênero literário, que é o épico-narrativo. Lembra que eu falei que o Aristóteles separou em três? Então, o épico seria um desses três. E hoje em dia a gente também tem essa presença do narrativo, então a gente fala que é o gênero épico barra narrativo, né? E-narrativo ou narrativo. Pode aparecer essas duas formas aí para vocês. Então, a gente consegue pensar por que que ele está nessa... Esse texto do Dante que eu trouxe para vocês está nessa categoria do épico-narrativo. A gente consegue ver um narrador que está contando uma história, né? E aí, por isso também que tem esse nome do gênero narrativo. E esse herói, ele está presente justamente porque é uma épica, é uma epopeia, né? É uma história de grandes feitos. Eu não trouxe aqui para vocês, mas vocês poderiam pensar, por exemplo, nos Lusíadas do Camões, que está contando a história do Vasco da Gama ao chegar nas Índias, né? E aí está contando os grandes feitos de Portugal. E isso sairia na literatura portuguesa, né? Dante não é literatura portuguesa. Então, acho que até aí tudo bem. É bem simples isso. Agora nós vamos para o segundo texto, que é um texto do Gregório de Matos. Vamos ler. Adeus povo, adeus Bahia. Digo, canalha infernal, e não falo na nobreza, tábula, em que não se dá. Porque o nobre, enfim, é nobre. Quem honra tem, honra dá. Pícaros dão picardias, e ainda lhes fica que dá. E tu, cidade, és tão vil, que o que em ti quiser campar não tem mais do que meter-se a magano e campará. Seja ladrão descoberto, qual água imperial? Tenha na unha o rapante e na vista o perspicaz. Que os compre ou outros venda, que eu lhe seguro o medrar, seja velhaco notório e tramoeiro fatal. Compre tudo e pague nada, deva aqui e deva colar, perca o pejo e a vergonha, e se casar case mal. Com branca não, que é pobreza, trate de se mascarvar. Vendo-se já mascavado, arrime-se a um bom solar. Por fiarem ser fio d'algo, com que tanto se achará. Se tiver muito formosa, cábia por esses poiais. Então, esse poema é um pouco diferente do outro. Ele está fazendo uma questão ali com a Bahia e com a sociedade da Bahia. Eu botei aqui também uma fotinha, uma imagem do Gregório de Matos para vocês. Esse poema está tratando basicamente dessa questão do eu lírico com a Bahia. Esse eu lírico que está saindo desse local, que é um local que aparentemente tem algumas relações com esse eu lírico. Mas algumas relações um pouco duvidosas, porque a gente vê muita ironia nesse retrato que é feito da sociedade, que ali está, das questões raciais e sociais que estão ali na Bahia. E aí, com isso, a gente consegue já tirar que a gente tem muitos sentimentos e emoções do eu lírico com esse lugar, com essa sociedade, com essa estrutura. E isso também está atrelado à primeira pessoa. A gente pode ver que alguns verbos, por exemplo, estão na terceira. Mas eles também estão colocando como um indivíduo que está relatando essa terceira pessoa. Então, o foco, que é quando começa essa história, esse retrato da Bahia, é adeus povo, adeus Bahia. Digo, canalha infernal. E não falo. E aí, depois, ele começa a falar nessa terceira pessoa, mas é porque ele está contando também esses relatos do que acontece na Bahia. E a gente consegue pensar também que a função poética da linguagem, que vocês vão ver um pouco mais para frente, mas que eu já vou adiantar aqui, está presente. A função poética é basicamente aquela função da linguagem que está focada no texto e como se coloca o texto. Então, existe uma preocupação muito grande desse autor, que no caso é o Gregório de Matos, não é o eu lírico, é o autor, em colocar essa presença de musicalidade, de métrica, de palavras que são mais valorizadas na poesia e etc. Então, a gente tem esse lado. Tudo bem? E a gente vai para o gênero literário lírico, que é basicamente essa questão que eu acabei de trazer aqui com o Gregório de Matos. A gente tem algumas características gerais do gênero lírico que estão aí, os sentimentos e as emoções, a função poética da linguagem, que foi o que eu acabei de explicar para vocês, a musicalidade do poema, a primeira pessoa do discurso. E uma coisa também que é muito importante vocês pensarem, para poder lembrar, é que o gênero lírico, como ele está ligado à primeira pessoa do discurso, à função poética, os sentimentos e as emoções, vocês podem pensar que ele está atrelado basicamente à subjetividade, às questões do sujeito, do indivíduo. Não está tratando das questões da sociedade, não é o foco, sabe? O foco é o indivíduo, é o sentimento dele, desse sujeito e a presença desse sujeito. Tudo bem? Então, eu digo que digo o canal infernal e não falo na nobreza, está tudo pensando nesse sujeito. Tudo bem? Agora nós vamos aqui para o último textinho que eu trouxe para vocês, que é do livro Gota d'água, do Chico Buarque e Paulo Pontes, que também é uma peça teatral e isso é muito importante para a nossa aula de hoje. Jasão, João, só um parênteses, esse texto, ele é teatral, como eu falei, então eu não vou ler essas marcas dos personagens, tudo bem? Eu não vou ensinar, mas eu só vou ler as falas. Joana, a briga de casal sempre aconteceu, não dá para saber quem venceu e quem perdeu, porque nessa competição não vale aposta, não tem medalha espólio, acabou-se a partida, não deu paciência, cada qual vai para o seu canto, chora um bocadinho e depois de mais um tanto, começa a sua vida de novo. Que vida eu tenho para começar? Joana, eu não conheço ninguém com mais vida do que você, escolhe logo de uma vez, escolhe o quê? Jasão, olhe para mim e escolha seu remorso ou seu envelheço, porque pelas costas que você faz, tem hora que eu já estou caquenta, morimbunda, demente e depois tem hora que eu viro adolescente. Como é que fica, hein? Olha, mulher, e agora? Olha, mulher, o que eu estou querendo dizer. Eu sei, deixa eu falar, pô. É que se quisesse, você tinha ainda muito para dar. Se tivesse que dar, Jasão, você não ia perder a ocasião de me sugar até o bagaço. Ai, meu saco, cacete, pô. Preste atenção ao que diz. Não me venha com provocação. Eu sei muito bem o que você é e faço questão de dizer e repetir. Ô, mulher, não fala assim, não admito. Porra, o quê? Respeita a minha condição. Esse texto, como eu falei, ele é um trechinho do livro Gota d'água, do Paulo Pontes de Cuboarque, e ele é muito importante e um exemplo que eu acho que é bem claro para vocês poderem lembrar. Quando a gente pensa num texto teatral, a gente pensa que tem essas marcas dos personagens e a gente tem a marca das ações. Então, se a gente voltar um pouquinho, a gente consegue ver no segundo trecho do slide que tem ali o gritando. Então, é essa indicação do personagem para o ator que o personagem tem que ter. Então, eu não estava atuando aqui nem nada, não atuo, mas vocês poderiam perceber que esse trecho todo do Jasão, ele deveria ser feito gritado. Então, o Deixa Eu Falar Pô, é que se quisesse, e aí o trecho que continua no próximo slide, ele também deveria ter sido gritado pelo ator. Além disso, a gente tem a presença muito do diálogo, não é o diálogo ou o monólogo. Existem também muitos textos teatrais que são monólogos, mas no caso esse aqui do Chico Buarque com Paulo Pontes é um diálogo. E aí a gente entra no último gênero literário proposto por Aristóteles, que é o gênero dramático. É basicamente aquele texto do gênero que você está pensando para o teatro. Se a gente pensar no drama, o drama é feito essencialmente para o teatro. Depois que veio novela, televisiva, cinema, etc., mas isso tudo veio do drama, que é o teatro, basicamente, por essência. Então, a gente tem essa encenação, a gente tem esses diálogos ou monólogos, como eu falei, e a gente pode ter tanto em verso quanto em prosa, hoje em dia. Esse do Paulo Pontes é um exemplo em verso, ele não é um verso canônico, mas ele é um verso, mas ele também poderia ser em prosa. Existem outros textos teatrais dramáticos que não são em verso, são em prosa. Tudo bem? E hoje eu trouxe para finalizar a aula essa questão que caiu em 2015 na prova do Cefete de Minas Gerais. Sobre os gêneros literários, afirma-se 1. O gênero dramático abrange textos que tematizam o sofrimento da condição humana. 2. Textos pertencentes ao gênero lírico privilegiam a expressão subjetiva de estados interiores. 3. O gênero épico compreende textos sobre acontecimentos grandiosos protagonizados por heróis. 4. Em literatura, o romão e a novela são formas narrativas presentes ao gênero dramático. Estão corretas apenas as afirmativas A. 1 e 2 B. 1 e 4 C. 3 e 4 D. 2 e 3 Bom, para esse tipo de questão, o melhor, para a gente ganhar tempo na hora da prova, é a gente eliminar por afirmativa. Então, a gente lê cada afirmativa e vê se está certa ou está errada. Bom, a primeira afirmativa, o gênero dramático abrange textos que tematizam sofrimento e aflição na condição humana, não necessariamente é isso. A gente pode ter um texto dramático que fale de sofrimento e aflição na condição humana, mas isso não é regra. A gente não obrigatoriamente tem que ver uma peça teatral que esteja falando de sofrimento e aflição dos homens. Então, vamos segurar isso daí porque talvez, né, enfim, se a gente não achar nenhuma outra alternativa que caiba, ela pode ser utilizada, mas ela é equivocada. Afirmativa 2 Textos pertencentes ao gênero lírico privilegiam a expressão subjetiva de estados interiores. Foi exatamente o que eu falei, né, quando a gente estava conversando sobre o gênero lírico. O gênero lírico tem essa expressão subjetiva dos estados interiores. Então, esses estados interiores que ele fala é o estado do indivíduo, do sujeito. Então, o número 2 está certíssima. Afirmativa 3 O gênero épico compreende sobre acontecimentos grandiosos protagonizados por heróis. Foi exatamente o que eu falei também, né, gente? Eu falei que o gênero épico traz essa questão da narrativa que é protagonizada por heróis, geralmente, e que são grandes acontecimentos para a história de um país, de uma sociedade, de uma língua, ou de um indivíduo qualquer. que se torna um herói. Então, o número 3 também está certa. Vamos para a última afirmativa. Em literatura, o romance e a novela são formas narrativas pertencentes ao gênero dramático. Então, essa também é equivocada, porque nem todos os romances e novelas são formas que podem aparecer no gênero dramático. A gente pode ter um romance e uma novela que não necessariamente está ali, né, num texto teatral. então, a gente fica com a letra D que diz justamente sobre os textos do gênero lírico serem essa expressão subjetiva e a número 3 que fala sobre o gênero épico e a protagonização dos heróis. Tudo bem? Então, é isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me chamar no meu Instagram, é arroba rafaelajordanoprofi e vocês podem também, por favor, se inscrever no canal aqui da vitrine, como eu disse no início do vídeo, para que vocês não percam nenhum vídeo de nenhuma matéria. Tudo bem? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho